Criança, bebê é uma coisa que todo mundo te pergunta também. Vai, Dê Filho? Todo mundo quer. E aí... As pessoas querem que eu tenha. É, menos eu. A realidade é essa. Eu já congelei, já tá congeladinho. Eu já congelei, ó. Você veio com tudo aí. Tá ali, congelou o óculos. Não, não, já congelamos já dentro. Juntos, fecundado. Fecundou, congelou. Ótimo. Tá lá, quietinho. Tá pronto, né? Tá lá, tá lá andando no forno. Pra quando quiser. Pra quando quiser. O problema é o que quiser. E aí? O problema é o que quiser. Aí vai botando um monte de coisa na frente. Não, mas a gente não precisa viajar. É, mas tem um filme. Mas tem, vamos ver. A peça, a peça. A peça, a copa. Tá lá guardadinho. Mas tem uma coisa boa que eu não posso ter filho. Naturalmente, de formas naturais. Ah, é? Isso é Deus que eu não acredito falando. Fábio, parou, né? Parou, homem. Ah, vou contar a historinha. Não sei se já contou a história. Olha que maravilhoso. Isso é Deus que eu não acredito falando. É maluco. Gente. Eu vou contar como é que eu descobri que eu não posso ter filho. Conta. Eu tava nos Estados Unidos com o Nathalie. A gente tava na farmácia. E vocês bem sabem como é pessoas que gostam de farmácia na farmácia. Nos Estados Unidos. Que demais aí. Lá é a Disneylândia 2. Ai, é tudo. É um lugar que a gente mais ama. Eu entro pra comprar uma pasta de dente. Fico esperando e Nathalie lá na montanha-russa dos produtos e tal. E aí eu tô andando na farmácia que eu sou curioso. Daqui a pouco eu olho. E tem um teste de fertilidade pra homem. Olha. Na farmácia. Eu falei. Que esquisito. Peguei o ele. Ai, que engraçado. Eu nunca vi isso. Falei. Vou comprar. A minha Nathalie falou. Por quê? Curioso, né? Eu falei. Achei curiosíssimo. Quero ver o que é isso. Comprei. Beleza. Ainda tinha 40 dólares. Ainda era caro. Beleza. Deixei. Voltei de viagem. Deixei lá. Esqueci. Passou seis meses um dia mexendo nas coisas. Falei. Olha o teste. Menino, vou fazer. Deixa eu ver como é que faz pra fazer. E é um trâmite pra fazer. Porque você precisa estar sem ejacular de três a cinco dias. Então não pode ser muito antes nem muito depois. E aí você, então, ejacula no potinho. E aí você tem que deixar um minuto esperando. Aí você joga um produto. Mistura durante um minuto. Deixa três. Pega com uma seringa. Joga no potinho. No medidor. E esse medidor tem que contar três minutos o relógio. Quando é três minutos, tem que olhar o resultado. Porque se passar um pouquinho, já... Gente, é tipo assim. É uma experiência no laboratório. Break in bed totalmente. Total, com a sua porra. Exatamente. Nathalia tava se maquiando pra gente sair. Eu falei assim, meu amor, vou fazer. Peraí, deixa eu ver um videozinho, viu? Alguma coisa. É, precisou. Foi lá, beleza. Tá, tá, tá. Foi, pum, tá. Esperei, alquimia. Saindo coisa. Aquela porra, uau. E aí daqui a pouco, deu teste baixa contagem quase inconclusivo. E eu falei, ó, que esquisito. Nathalia, mas será que você não fez errado? Eu falei, é, posso ter feito errado. Eu falei, ah, não quero saber. Vou no médico. Eu não tava nem pensando em ter filho. Falei, vou no médico. Aí passou um tempo também, passou, sei lá, mais seis meses. Porque eu não tinha pressa. Fui no urologista, nunca tinha ido ao urologista. Falei, vou no urologista, pra bater papo. E aí, falei, tudo bem, querida, tudo certo. E aconteceu até uma coisa engraçada. Quando eu sentei na frente dele, eu olhei e falei, meu Deus, o urologista tem que ver coisa de pau? Será que o urologista não vê outra coisa? É, isso não é só... Por um segundo, eu falei, meu Deus, mas eu vou falar com cara de pau. O cara, não, eu sou menino, eu trato de câncer no pulmão. Será que eu tô no lugar certo? Curiosíssimo. Aí eu era o urologista. Aí eu olhei um pau na parede, falei, não, com certeza ele trata de pau. Ele é um médico muito louco. Um pau na parede, é muito bom. Você já imagina um pau saindo com a pobre. Aqueles glory holes. Aí eu falei pro cara, deixa eu te falar, então, eu fiz esse exame e deu contagem inconclusiva. Aí ele falou, mas você quer ter filho? Eu falei, não, não tô querendo ter filho. Eu quero saber. Mas Nathalie, toma remédio? Eu falei, toma. Ele falou assim, então isso é uma bobagem, esses testes não funcionam. Eu falei, mas é porque deu inconclusiva. Ele falou, não, mas isso aí, pra você fazer um teste de verdade, um espermograma, você precisa estar tentando há um ano ter filho, sabendo que você tá transando sempre, com ela fértil. Eu falei, não, mas é porque eu achei que valia um espermograma. Ele falou, mas não precisa. Eu falei, mas não me custa gozar em outro potinho. Me fala. Eu vou no médico, eu adoro médico. Eu vou lá, faço isso. Ele fala, mas pra quê? Eu falei, me dá. Me deu. Falou, tá bom. Me deu a prescrição. Também não fui imediatamente, fui um ano depois. Caramba. Ah, fui. Fui no potinho. Menina, me liga o médico. Fábio, você tinha razão. Deu uma contagem baixa. Isso não tem a ver com quantidade de esperma que sai. Isso tem a ver com a contagem de espermatozoide. Que assim, pra um homem ter filho naturalmente, normalmente, você pode ter de 150 milhões a 50 milhões de espermatozoides. Isso tem tranquilo. Abaixo disso é menos. O meu deu tipo 2 milhões. Deu baixíssimo. O cara falou, pra você ter filho de forma natural, você tem que ser um milagre divino, assim, no nível muito realmente... E você não acredita, então não realmente é. E aí, eu falei, então não posso. Ele falou, é, então. Aí ele falou, então vamos fazer teste pra ver esse tiroides, pra ver as coisas. Mexeu em tudo, não deu nada, realmente não mexeu em nada. Ele falou, é, você só vai poder ter filho fazendo a inseminaçãozinha. Eu falei, eu acho até bom.